Música Professora Suzana Batista Freitas, pronto lá com oportunidade de serviço, Karek Bahanorin na Fátima e a Escola Básica Filial Waiburu Bagia. Professora Suzana Batista Freitas, saianorin na Escola Básica Waiburu Bagia, mas também com condição grávida. Suzana Batista Freitas, o seu Ministério da Educação, atual mudança, também a Escola Básica Waiburu, docos e facilidades de saúde, não é difícil o acesso ao transporte. Karek, a Rato Bairro é diretor da Educação Municipal, mas que a Sira tolera, a Sira, a Sira, a Sira, pode colocar a Sira, a Sira, a Sira, a Sira e a Sira, mas também com o transporte, também com o acesso ao transporte, a Sira é diretor, o transporte do transporte, mas o transporte que meu quer para aliançamento está ocupado. A Sira é diretor que tornou absoluto a Sira, Isso não é claro que a gente não vai continuar. Álvaro Afonso Pereira, professor José Bobonaro, se sente preocupado. Também tem que a gente iria baukau. Também, o Ministério garantia segurança, o que o FATIN é seguro. Precisa segurança. Segurança mesmo. Também, o funcionário de Alamnyak, não é mesmo que a gente tenha primeiro que a gente tenha seguro. Seguro que é o FATIN. Então, a gente não tem que terá o FATIN. A gente não tem que terá o FATIN. A gente não tem que terá o FATIN. Então, o FATIN eu não tem que terá o FATIN. o aspecto será no será 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 ia pronto atu a segura a luz sobre siramos em relação a ser que ele não é 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 O pai foi uma direção de escola, o serviço de 25 anos, que ficou semelhante a segurança para a segurança do serviço de fátim. Mas se a Uribe falou, quando foi uma direção de segurança, o serviço de 25 anos, que foi uma direção de segurança. Mas foi uma direção de apoio para o ensino para a segurança do serviço. Professores, vocês estão colocando na escola básica central no filial CIRAMUTU-CLIMANULU para o município de Bobanaro, Ailiu, Likisa, Nobaukau. Feliciano Benancio Belo, Jemen.